Bom dia! Sejam bem-vindos ao Beauty O'Clock. Hoje eu venho falar-vos de algumas dicas para lábios. Vamos falar sobre como fazer o batom durar mais tempo e também como transformar um batom cremoso num batom mate. A primeira dica que eu vos posso dar é vocês terem um lápis de contorno de lábios da mesma cor ou o mais aproximado possível à cor do vosso batom. Isso vai fazer com que normalmente os lápis não são tão cremosos como os batons e então o pigmento fique-se no lábio e mesmo que o batom saia, sempre têm o lápis por baixo e vai fazer com que a cor fique lá mais tempo e o batom, neste caso, dure também mais tempo. Por outro lado, se vocês não têm um lápis de contorno de lábios e têm só um batom cremoso, aí vão ter um bocadinho mais de trabalho, mas vai valer a pena. O que vocês devem fazer é aplicar então o vosso batom nos lábios, depois pegar numa folha de papel, papel higiênico, papel de cozinha ou até de um Kleenex e morder o papel assim, de forma a que toda a gordura do batom, todos os óleos que são componentes do batom saiam, todo o excesso fique no papel. Depois, reaplicam o batom e isso também vai fazer com que ele dure mais tempo. E agora vamos falar sobre as dicas de tornar um batom cremoso num batom mate. Para isso, vão precisar, outra vez, de uma folha de papel higiênico, um Kleenex ou o que seja, e também de pó translúcido e um pincel. Então, vocês aplicam o batom nos vossos lábios, depois põem a folha sobre os vossos lábios, assim, e agora vou tirar para poder explicar o resto, e pegam num pincel com um bocadinho de pó solto e passam por cima do batom. Eu vou exemplificar para vocês verem. Eu tenho aqui o pó e depois o pincel fica com o pó, retiram o excesso e então vamos fazer isto com o papel absorvente por cima, está bem? Desta forma, o papel vai absorver novamente os óleos e o creme que está em excesso e, ao pormos o pó sobre o papel, não vai ficar diretamente sobre o batom, portanto, não vai haver excesso de pó e vai tornar também o nosso batom mais confortável. Se não tivessem a película ou o papel entre o pó, iam estar a depositar, provavelmente, algum produto a mais e isso depois ia ser desconfortável ao falar e assim vocês têm um batom mate, mas muito confortável ao mesmo tempo. Espero que tenham gostado destas dicas, já sabem que na próxima segunda-feira eu conto convosco para o melhor despertar da semana. Um beijinho grande e até lá!